Transcrição e Legendas Pedro R. Do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia, diretor de comunicação aqui conosco, para falar do trabalho e muito trabalho, né, capitão? Bastante trabalho para os bombeiros aqui na Rural Show. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Tony. Boa tarde para todos que acompanham aí o Rural Cast Show da Giparaná Notícias, né? É, realmente é bastante trabalhoso, né? Nós estamos atuando aqui com 20 bombeiros militares, que estão o tempo todo aqui atentos, estou disposto em vários locais da feira, prestando essa sensação de columidade, de segurança para o participante e para o visitante da feira. Essa estrutura, o que que tem hoje de estrutura hoje aí? Além das, já havia algumas ambulâncias aí, eu digo ambulância, não sei se o termo é correto, é esse mesmo? É uma unidade, né? Uma unidade de atendimento dos bombeiros, de resgate. Isso. É uma ambulância básica, né? É, uma unidade de resgate, nós designamos por UR, né? E ela visa atender, dá esse primeiro atendimento à vítima, né, que necessita ali de um carro. Hoje tem uma aqui ou duas? Nós estamos com uma. Com uma. Uma. Mas não deixa de ter duas, porque de Paraná, se precisar, vai estar prestando esse apoio lá, o corpo de... Perdão, os bombeiros lá de Paraná. Então, quais são os casos mais recorrentes? Lembrando, nós temos um caminhão de combate a incêndio, né? Está disposto aqui. E algumas picapes que nós chamamos de ABS, que são caminhonetes equipadas com equipamentos de resgate. Caso haja alguma necessidade de ação, estamos todos aqui paramentados para atuar e corresponder a qualquer atividade de bombeiro militar. E para atender essa demanda aqui nessa semana da Rural Show, 20 militares, 20 militares, é bem provável que seja parte deles do sexo masculino, algumas militares femininas, né? E essa demanda toda, quais são aí os mais, os problemas, vamos dizer assim, recorrentes nesses dias? Quais são os atendimentos mais que os bombeiros têm feito aí? Graças a Deus, apenas intercorrências de natureza leve, né? Eu sempre digo assim que se tem alguém precisando da gente, é porque tem alguém sofrendo, né? E nós tivemos aqui muitos casos, né? O maior destacado de mal súbito, né? Pessoas que passam mal devido a esse calor intenso, aglomeração de pessoas. Como eu estava conversando com você agora há pouco, geralmente na rotina comum as pessoas costumam não ingerir tanta água. E vêm para a feira e tendem a permanecer nessa mesma rotina, sendo que o corpo está submetido a um calor maior, né? Uma temperatura elevada e também a uma atividade física, porque as pessoas estão caminhando aqui, por entre os estandes, os locais. E aí a tendência é ter pouca água no corpo e a temperatura elevada, fazer com que a pressão sanguínea também eleve. Se as pessoas vêm até mal súbito, as vertigens, a vista escurece, e nós levamos para lá e fazemos o primeiro atendimento, conduzindo para o posto de saúde. Capitão, e qual é a orientação dos bombeiros? Porque hoje é o quarto dia, né? Quarto dia da feira. Nós já temos pelo menos quase dois dias aí. Três dias, quase três dias. Qual é a orientação dos bombeiros para essas famílias, jovens, pessoas que vão vir aqui visitar a feira? A orientação é que você ingira, tome bastante água, beba bastante água, né? No calor, se alimente bem, né? Alimente-se bem com produtos que tenham água, né? Por exemplo, melão, melancia, ou seja, se hidrate, esteja hidratado para evitar esses maus súbitos. Nós tivemos também algumas intercorrências, algumas pessoas machucaram o pé, pisaram em falso, mas nada que viesse chamar a atenção. Alguns casos isolados de curto-circuito, mas coisas extremamente controláveis, inclusive que não ofereceram risco algum para o visitante, para o participante aqui da feira. Um outro detalhe, capitão, a gente observa que o trânsito de Giparaná aqui para a feira, nos horários de chegada e de saída, mas principalmente saída no final da tarde, sempre há um movimento muito grande ali, né? Um fluxo muito grande de veículos saindo e na parte da manhã chegando. Nos horários de pico ali, né? Meio-dia e final de tarde. Com isso, a BR aqui nessa região que aproxima, vindo de Cacoal ou chegando de Giparaná, fica uma região, uma área muito tumultuada ali. E a gente soube de alguns acidentes que aconteceram, não dentro da área do parque, mas na BR-364, de alguma forma, essa situação foi prontamente atendida, né? Os bombeiros daqui ou que estivessem em Cacoal ou de Paraná, que conseguiram atender? É. Sem, eu digo porque, de alguma forma, você já explicava que alguns bombeiros, né? Alguns militares tiveram que vir de outros municípios para formar esse grupamento de bombeiros que estão hoje aqui. Esse posto avançado, né? De bombeiro que está aqui. Isso. Mas conseguiu atender essas ocorrências? Conseguimos atender. Nós atendemos um acidente de motocicleta, né? Por volta das 18h30, logo na segunda-feira. Mas fora da feira, devido a esse trânsito, então, é até importante, né? Trazer essa consciência para a população que usa esse trajeto para ficarem atentos, né? E tomarem bastante cuidado nesses horários de grande fluxo, como você falou. No momento do início, principalmente, e no término da feira, né? Essa aglomeração tende a deixar o trânsito mais lento. As pessoas tendem a ficar mais ansiosas para chegar aí nos seus locais de destino. E aí mora um certo perigo. É o perigo do incidente que gera um acidente, né? Então, tenha paciência, tenha calma, tenha tranquilidade. Se possível, evitar esse tráfego. Se for para chegar, para vir, saiam mais cedo, né? Ou posterguem, se possível for. Mas no horário do pico, se for trafegar, tem que ter a paciência. Porque a impaciência gera um incidente e vai gerar o acidente. O trabalho dos bombeiros aqui no parque, capitão, é só andando esse trajeto, fazendo esse trajeto o tempo inteiro? Ou tem uma base específica em algum local aqui, um stand pronto também para o atendimento lá? Esse ano, o governo, a estrutura da própria feira em si, ela não teve como foco os estandes de exposição. Mas nós estamos lá, com um posto de bombeiro lá, temos uns caminhões, as nossas viaturas estão lá, dispostas. Mas no setor, se eu for me orientar aqui, o sol está se pondo para lá, no setor leste da feira onde o sol nasce, né? Nós estamos naquela região, bem no final lá. Mas como eu disse para você, nós não estamos lá parados. Os bombeiros estão o tempo todo fazendo rondas por dentro da feira aqui e estão alocados em locais estratégicos onde tem a grande movimentação de pessoas, principalmente aqui próximo do auditório, próximo da Assembleia Legislativa, que está tendo um fluxo muito alto de movimentos também. E é onde tem acontecido esses maus súbitos, como você falou. Capitão, obrigado por ter vindo aqui. O senhor é de Porto Velho. Sou de Porto Velho. Acostumado com o calor de Porto Velho. O calor de Paraná está bom ou não? Está razoável? Eu acho que o de Paraná superou, na minha expectativa. De Paraná hoje, na minha, assim, no meu ranking, só perde para Manaus, mas está ganhando de Cuiabá essa semana. Mas isso é bom, é o calor humano, é a nossa região amazônica, é isso aqui. É o diferencial, o clima tropical. Isso é bom, mostra que você está vivo, tem que te dar energia, vigor, faz você suar. É certo. Só trabalho ou o capitão Geano consegue olhar os estandes ou não dá nem tempo de dar uma... Olha, eu vou mentir para você não, o máximo que eu pude aproveitar um pouquinho, ele foi tomar um sorvete, porque estava muito quente, ia atrás de água e um café. Está certo. Mas quem sabe aí, em outra oportunidade, na folga, a gente consegue aproveitar a feira, né? Está certo. Capitão Geanderson, você tem muito trabalho, obrigado por ter atendido o nosso convite para vir aqui. Eu que agradeço. Conversar um pouquinho, falar um pouquinho do trabalho do Corpo de Bombeiros, que é essencial, importante, para que a gente tenha segurança, né? Quem está visitando a feira, tanto quem está empreendendo, quanto quem está visitando, tem essa segurança de se precisar contar com os bombeiros ali. Obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço, né, pelo espaço, né, trazendo aqui em nome do Governo do Estado o trabalho da corporação. E, Tony, obrigado aí, nós estamos abertos, né, a corporação, ela, como você disse, está aqui para ofertar para a população, para o participante, para o visitante, essa sensação de segurança, que é importante. Para quem está do lado de fora, eu vou lá, lá tem bombeiro, tem polícia militar, tem todo o aparato para estar recebendo os visitantes e participantes, friso. Então, a gente, nós que agradecemos, estamos disponíveis de passo aberto, a hora que você precisar, hein, aqui, tá? Muito obrigado, então, nós conversamos aqui com o capitão G. Anderson, capitão bombeiro G. Anderson, ele que é lá de Porto Velho, está aqui comandando toda essa estrutura do Corpo de Bombeiros aqui na Rural Show, a décima Rural Show Internacional, Rondônia Rural Show Internacional, que você está acompanhando aqui pelo G. Paraná Notícias. Nós voltamos daqui a pouco. Tchau, tchau.